E aí, brother, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Quem tá falando é gel sem pontos alas com mais um vídeo. Só tá bastante quente aqui, rapaziada. Tô aqui e vou treinar grau um pouquinho pra vocês aqui, certo? Tô nessa área aqui que eu gosto bastante de treinar grau aqui. E o sol tá bastante quente, por isso que eu tô assim, ó. Porque senão a gente não aguenta, né? Então eu tento fazer um vídeo bem mais aqui de grau, né? Eu sinto que eu aos poucos tô evoluindo. Mesmo que eu não treino frequentemente, né? Todo dia e tal, tem gente que treina. Mas de vez em quando, assim, na semana, quando eu tô treinando pra vocês, né? Espero que vocês gostem desse vídeo. Comenta aí nos comentários a opinião de vídeos. Eu tô fazendo vídeo de tag aí pra vocês, certo? Ver se vocês gostam, mano. Só tá bastante quente aqui. Então eu vou dar início aqui o vídeo pra gente se aquecer um pouquinho. Pra gente começar os treinos de grau, certo? Me segue lá no meu Instagram, Gelson.sabes. Pra você ficar sempre ligado nos stories lá. Tamo junto, mano. Vamos pro treino de grau. Aqui, rapaziada. A motoca tá aqui, né, mano? Na sombrinha, pra não aquecer o banco. Porque a gente vai treinar grau agora. Vamos dar aqueles velhos treinos de grau, né? E vamos lá, né? Dar início. Vamos dar uma aquecida, né, mano? Aqui. Aquela velha aquecida pra gente treinar, né? É altinho aqui. É altinho aqui. Aqui eu gostei, né? Porque... Aquelas velhas aquecidas, né, mano? Aqui. Ai, ai. O céu tá bastante quente, hein? Tem essas torres altas, assim, ó. Aqui, ó. A alta ainda é ela, viu? A corrente tá bastante seca, mano. Tá bastante seca a corrente. Tem que lubrificar. Vamos lá, né, mano? Vamos lá, né, mano? Haha, moleque. Show. Coisar o feio da frente aqui, mano. Deixa mais folgado. Rapidinho, mano. Vamos lá. Aqui o sol tá quente. A gente consegue ir mais longe. A gente consegue ir mais longe. Aproveitar a sombra aqui. Mano, tá tombando por esse lado, mano. Tem que corrigir isso. Tá tombando pro outro lado, só. Eu gosto aqui, rapaziada, assim, no caçamento, porque o pneu assenta mais no chão. Quando você chama a moto, mano, o pneu ele gruda mais no chão e isso dá mais estabilidade pra você e mais segurança que você senta a moto ela levantando. Já no estado de barro, não, né, mano? Você senta a moto dançar sem querer subir. Vou pegar daqui pra ver. Vamos lá, né, mano? Ah, mano. Vou pegar a prática. Eu ia chamar o colega pra vir treinar comigo, só que não deu, né, mano? Não deu pra ele vir porque tá sem computador pra editar os vídeos deles e a câmera dele tá muito cheia a memória. A gente tem como ali onde colocar os vídeos da câmera dele. Porque ele também tem um canal. Aos poucos a gente tá levando, rapaziada. É assim, aos poucos a gente vai treinando. Quando a gente quer conquistar algo a gente vai treinar aos poucos até a gente conseguir, mano. O negócio é nunca desistir. E eu demoro um pouquinho pra treinar, mas quando eu venho, assim, no começo eu tenho que dar uma aquecida, né, pra pegar mais o jeito. Mas depois já, ao longo do treino que eu vou, eu vou evoluindo mais. Tá vendo? Já vou levando mais longe um pouquinho, aos poucos. Agora não começo assim, não, né, mano? Mas depois a gente aquecer, a gente vai voltando ao que a gente tava treinando antes já. Aí eu lembrei aqui quando eu treinava aqui, rapaziada, com o cano de escape eu uso a Hans da Protok. Mano, fazia uma zoada legal ele, hein? Ah, mano, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E na hora que caiu eu tenho que dar uma aceleradinha, porque senão vai cair muito forte no chão, mano. Isso pode prejudicar a bengala, tá ligado? Ali é bastante alto, hein? Aqui é bastante alto, rapaziada, ó. Gosto de treinar aqui, mano. Às vezes eu gosto de treinar ali, mas eu gosto mais de treinar aqui, né? Porque aqui não tem como alguém ficar por aqui. E ali, às vezes, passa a moto, cara. Mano, tem que ficar ligado no freio. Chega o cara sem, ele tá lá indo, mano. É muito boa a sensação, cê é louco. E aí, pessoal? Bom, parei um pouquinho pra descansar, porque o sol tá bastante quente, certo? Como vocês viram aí, mano, eu não treino todos os dias, né? Grau aqui. Mas sempre que tá por dentro, eu tô treinando aqui pra evoluir aos poucos, certo? E a moto tá aqui, mano, como cês tão vendo. E tem que lubrificar um pouquinho a corrente, né? Porque fica um pouquinho fazendo aquelas zoadas como se fosse de corrente seca. E eu vou tentar filmar de um ângulo diferente pra vocês, pra vocês verem, certo? Pra vocês não ficarem só vendo do capacete, mas realmente ver como é que eu tô levantando. Ver de um jeito melhor pra você ver a moto em toda em si, certo? Quem quiser deixar a dica aí de como empinar melhor, tal, só deixar nos comentários aí, certo, no vídeo, que vai ajudar bastante, rapaziada. Então, eu vou tentar deixar a câmera em algum canto ali, porque eu tô só. Aí fica um pouco ruim pra filmar pra vocês, fica um pouco ruim. Mas a gente dá um jeito, né? Já que só pode vir eu pra fazer esse vídeo pra vocês. Mas eu vou estar fazendo um vídeo de tag aí pra vocês, de um vídeo bem engraçado. Espero que vocês curtam. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, rapaziada, pra você acompanhar esse vídeo de tag, né? E... E é isso, mano. Vamos filmar aí pra vocês. Aproveitar que o sol enfriou um pouquinho. O sol enfriou um pouquinho. E... Vamos lá, desenrolar, né? Esse grau aqui, que um dia, esse grau sai. Como falo pra vocês, aqui não tem muito canto de empinada, mano. Canto assim, mais favorável, né? Eu procuro sempre aqueles cantos que passam menos pessoas e aqui passam muito poucas pessoas e vai trazer risco pra ninguém, né? Então, é isso. Então, vamos por. Vem de novo. Vem de novo. Se inscreva no canal. 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 hein galera quando tá chovendo mano aqui que falha mão que só pega aquela mais limpo mano de ser mais rápido ainda rapaziada vem ter o vídeo por aqui mas vai ter gostado tomo junto rapaziada é nóis até o próximo vídeo fui